A ausência de precipitação nos últimos dois meses em Minas Gerais e algumas regiões tem preocupado muito os agricultores, principalmente os das regiões norte, nordeste, leste, zona da mata e parte da região centro-oeste do estado. Então acendeu aí uma luz vermelha, principalmente para os pecuariças, apesar aí da vegetação estar boa, o espaço está bem, mas precisávamos ter tido aí chuva significativa neste mês de março, que não ocorreu. Então prestação aí muito abaixo do esperado nessas regiões. Também os cafeicultores aí não puderam até o momento fazer a última adubação no café. Então muita preocupação. O pessoal plantou e o milho safrinha também super preocupado, porque tivemos uma ausência de precipitação. Nós podemos observar aí na outra figura que as chuvas foram significativas neste mês de março somente em alguns municípios do Pontal do Triângulo Mineiro, do sul do estado, que faz divisa com o estado de São Paulo, mas nas demais regiões de Minas não tivemos precipitação. Isso foi devido principalmente à presença de uma grande massa de ar quente, que continuou atuando ainda no estado. E essa massa de ar quente fez um bloqueio aí nos últimos dois meses, a chegada de frentes frias vindas do sul do Brasil. Então o sistema frontais chegava até o litoral de São Paulo e entrava dissipação. Mas temos uma boa notícia para os agricultores. A partir de domingo, a frente fria chega no litoral de São Paulo e já deverá, no início da semana, trazer chuvas para as regiões do Triângulo, Oeste e Sul do estado. E no decorrer da semana, podemos ter chuvas em todo o estado. Então a próxima semana podemos esperar chuvas aí para Minas Gerais.